O governo nomeia Agostinho Letêncio de Deus para a Presidente e Comissão de Função Pública. O governo nomeia Agostinho Letêncio de Deus para a Presidente e Comissão de Função Pública. O governo nomeia Agostinho Letêncio de Deus para a Presidente e Comissão de Função Pública. José Telo Soares Cristóvão no Maria Domingos Alves, ou de exerção, mandato Batina Lima. O regime de dedicação exclusivo para o Comissário e a Comissão de Função Pública. Foi na Laisnele Rússida Espaço e número Sanroresin Rua para PM para Sanroresin Ida para Rihom Rua Orange Centolo. O governo exonera Presidente e Comissão de Função Pública. Faustino Cardoso Gomes, no Comissário Nenrua Macanesan, Comissária Maria de Jesus Charmento, no Carmenesa dos Santos Monteiro. Além de Nenê, Conselho-Ministro Mosch aprova o projeto decreto-governo Nenê Bê apresenta a Rússia Ministra de Finanças para a alteração da rua decreto-governo Número São Recensia para a Tinarim Rua Recensia e a Loura São Recensia da Fulano Maio, com a classificadora orçamental. Diploma Nenê altera a Rússia decreto-governo Número São Recensia para a Tinarim Rua Recensia e a Loura Rússia em Lima fulano de outubro, mas que no Nenê e a âmbito do processo de preparação da proposta de orçamento zero do Estado da Tinarim Rua Recensia e a Loura Rússia em Rádio identifica uma necessidade de atual alteração adicional para a classificadora econômica das pesas e atualmente detalhes na transparência e as contas públicas. Adérito Semênios, bem-vindo a Semênios, GmbN.